Oi minha gente, mais um vídeo aqui no canal pra vocês. No vídeo de hoje eu vim trazer o passo a passo de um tratamento nesse cabelo aí. O tratamento que eu tô fazendo é a harmonização capilar da MyFuse, que é o VIP diamante lançamento da MyFuse. Eu já mostrei vários vídeos dele aqui, vários passo a passo. É um tratamento incrível, muito bom. Eu gosto muito de trabalhar com eles aqui. E eu vim trazer o passo a passo nesse cabelo aí, tá? É um cabelo loiro que ficou muito frágil com a descoloração. Por quê? Porque a cliente fez em casa. Ela descoloriu o cabelo em casa, então ela veio fazer o tratamento e eu optei por fazer essa linha, porque é um tratamento muito bom. Então, ele é rico em várias proteínas pro cabelo. Ele repõe a massa, repõe os lipídios, tem ácido hialurônico. Então, ele faz a reconstrução da fibra e eu tô gostando muito de usar, sem contar que tem um cheiro incrível. Tem várias pedrinhas, assim, bem brilhosas. Tem a cor, assim, de uma pérola. É muito lindo. Quem já usou esse produto sabe o quanto que ele é bom e cheiroso. Então, eu optei por usar pra tratar o cabelo dela. Lembrando que o cabelo dela danificou bastante, porém, não emborrachou. Ficou só bastante ressecado, porque se tivesse emborrachado, o tratamento seria outro, tá? Esse tratamento aí, ele entra na reposição de massa e lipídios. Ele não tira o emborrachamento. É um tratamento que você pode usar no dia a dia do salão, como você também pode vender pra sua cliente, como manutenção. Então, prefiro muito vender como manutenção. Por quê? Porque a gente ganha mais vendendo produto pra manutenção. Por quê? Porque se você for comprar no site esse kit aí pra poder revender no salão pras clientes, você vai pegar mais em conta do que tá no site e vende pra sua cliente pra manter progressiva, pra manter loiro. Também pra quem tem cabelo natural. É liberado pra todos os tipos de cabelo. Então, eu indico demais, tá minha gente? Aí eu vim fazer o tratamento nessa cliente e filmei pra vocês verem como é o resultado dele, tá? Em primeiro lugar, lavei. Ele tem quatro passos, tá? Eu lavei com o shampoo, bem lavadinho. Eu só mostro essas partezinhas pra vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Olha, o kit tá ali, todo em cima da minha bancada. Eu lavo com o shampoo, bem lavadinho. Depois eu venho com a máscara de hidratação, aplicando, massageando. Depois eu deixo o tempo de ação. No cabelo dessa cliente eu deixei dez minutinhos. Depois que eu deixei o tempo de ação, aí eu vim com o condicionador, que foi o que vocês viram lá finalizando. Depois do condicionador, que eu enxaguei todo o condicionador, você não deixa o tempo de ação não. Você aplica, eu massageia e tira. E a ordem é essa, tá, gente? Primeiro o shampoo, depois hidratação, depois condicionador e por último o finalizador levinho, que é o que tá também lá em cima da minha bancada. Eu apliquei porque precisa, tá? Você vai escovar um cabelo, precisa fazer, aplicar o finalizador levinho pra proteger o cabelo da agressão, do calor. Então você precisa fazer isso. Independente de qual produto você esteja usando, precisa finalizar com levinho. Depois que eu apliquei, aí eu vou vim escovando. Vamos caprichar na escova, fazer uma escova bem caprichada pra que esse cabelo fique bom, fique legal, sem precisar usar chapinha, viu? Olhem só, vocês conseguem identificar que as luzes que ela fez ficou todas irregular. Umas mechas, tem umas mechas sim, outras não. Por quê? Porque foi a cliente que fez em casa junto com uma amiga, gente. Então, olha, não indico isso, viu? Se você não tem experiência, nem você, nem a pessoa que vai fazer, eu não indico que façam. Tomem bastante cuidado nessas horas porque você pode danificar o seu cabelo. No caso dela, ela deu sorte porque o cabelo só ficou ressecado, né? Em muitos casos já corte químico, quebra todo. Então, por favor, gente, tomem cuidado quando vocês quiserem fazer procedimentos assim em casa. Então, vamos lá. E aí, depois de todo esse tratamento, eu vou vir escovando. Pra você fazer uma escova legal, sem precisar usar chapinha pra deixar o cabelo super lisinho, o segredo é você ter um bom secador, saiba fazer a técnica certa, venha sempre escovando, puxando assim pra baixo, alinhando o fio e sempre deixando o cabelo bem alinhado. Eu gosto de usar essa escova vazada porque é ela que dá mais o efeito de chapinha porque ela aquece todinha, tá? Eu acho mais saudável usar o secador do que a chapinha. Vocês já sabem que essa é a minha opinião. E aí, é simples. Eu venho fazendo desse jeitinho que vocês estão vendo, passando o secador, puxando e sempre com o bico pra baixo pra poder o cabelo ficar super lisinho. A intenção do vídeo era mais pra mostrar o tratamento. O resultado final eu vou mostrar pra vocês agora. Olhem só como o cabelo ficou soltinho, brilhoso, macio. Se você gostou do tratamento, o contato pra adquirir tá aqui na descrição. E se você é novo por aqui, se inscreva aqui no canal, me segue no Instagram e deixa um like nesse vídeo, tá bom? Um beijo e até a próxima. E aí, se você gostou do tratamento, tá bom? Obrigado.